Será que caminhar, caminhada, ajuda no controle da diabetes? Se você é diabético tipo 1 ou tipo 2, esse vídeo é pra você. Antes de responder essa pergunta, eu quero me apresentar rapidamente, se você não me conhece. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, sou criador do programa online Diabetes Controlada. Esse programa já ajudou dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente a diabetes e até reverterem. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição. Sou também autor do best-seller do livro de mesmo nome, Diabetes Controlada, e também de uma linha de suplementação natural que já tem aí devolvida a energia, disposição, saúde plena dos diabéticos. Vou deixar o link aqui também, caso você queira conhecer. Seja bem-vindo ao meu canal. Não deixe de curtir esse vídeo, subscrever no canal, ativar o sininho pra receber aqui os vídeos. Tem conteúdo aqui praticamente todos os dias às 8 horas da manhã. Tem as lives que eu faço aí por volta do horário de almoço. E também, eu estou presente nas outras redes sociais com conteúdo exclusivo lá. Facebook e também no Instagram, Dr. Rocha Oficial. Dá um polinho lá. Dito isso, vamos então conversar sobre caminhada, né? Caminhada é geralmente a atividade física que as pessoas mais gostam de fazer, porque é mais fácil. Afinal de contas, andar é um dos atos mais naturais aí do ser humano, né? Fique atento que caminhar é muito mais importante do que ficar sentado, claro, ficar parado em casa. É alguma coisa. Eu diria que caminhar é melhor que nada. Mas, quando o assunto é controlar diabetes, você tem que fazer mais do que isso. Porque só a caminhada vai te trazer alguns poucos benefícios aí, discretos benefícios, quando o assunto é controle de glicemia. Muito pouco. Na verdade, a caminhada, ela traz outros benefícios para a saúde cardiovascular, para a saúde aí das articulações, dos ossos, né? Você precisa se movimentar. Mas, não vai controlar a diabetes. Por si só, uma caminhadinha aí de 30, 40 minutos vai te deixar muito na zona de conforto. Você não vai colocar o seu corpo para trabalhar intensamente. Presta atenção. Se você é diabético ou pré-diabético, você está acima do peso, caminhada não vai resolver o seu problema. Você precisa, antes de tudo, de uma alimentação correta, alimentação inteligente, que eu falo tanto aqui no meu programa. E você precisa de, associado a uma caminhada, uma atividade física mais intensa. Você precisa de ganhar músculo. Você precisa de prevenir sarcopenia. Você precisa de fortalecer. Você precisa de estimular os seus ossos, seus tendões, suas articulações, sua musculatura. Caminhada não faz, você faz isso muito pouco. Você precisa de musculação. Independente de você ter problema de coluna, um bom personal vai saber indicar a atividade física para você. Se você tem problema, você precisa mais ainda. Você tem que fortalecer coluna. Você precisa fortalecer o quadril. Nós precisamos trabalhar todos os músculos do nosso corpo. Independente da idade. A musculação é essencial para a saúde do diabético. Ela que vai facilitar a glicose entrar na célula. É ela, a musculação, que vai fazer com que você troque essa gordurinha abdominal por massa magra. Vai elevar o metabolismo. Os benefícios da musculação são incomparáveis comparados com uma caminhada ou uma corridinha. Pode fazer caminhada? Claro que pode. Mas, musculação em primeiro lugar. Tá bom? Tenha isso em mente. Você pode associar os dois. Mas, saiba que caminhada ajuda muito pouco quando o assunto é controle de diabetes. Agora, musculação, sim. Associado à alimentação inteligente, então. Os resultados são incríveis. E vão permitir até que você diminua essa medicação que você toma hoje. Independente do tipo de diabetes que você tem. Se você é diabético tipo 2, você pode até ter uma surpresa maior ainda. Que é a reversão do quadro da diabetes. Gostou do vídeo? Deixe um comentário aqui abaixo. Você já tem feito musculação? Já começou? Vamos sair da zona de conforto? Vamos tomar as rédeas da nossa saúde? É isso que eu quero para você. Deixe um comentário aqui. Curta, se inscreva. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer melhor o meu trabalho. O meu programa online. A minha linha de suplementação natural também. É só clicar aqui abaixo. E vamos caminhando juntos. Rumo à saúde plena. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.